MÚSICA Vou te fazer a mulher mais feliz do mundo, Naira. Aquele ali é o pai de vocês? E cadê a foto da mãe? Tem foto da mãe aqui em casa, não. Ei, o quê? Ela não vai entrar pra família, ué? Queria aprender. Comecei? Podia ser duas, três. Aí a gente dá uma rodada, assim, quando abrir os olhos. Tem que ficar com o governo. Aí estão. Aí estão os pájaros. Sempre vão vir. Tô e a Naira. 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 Casa, carro, barco, isso acaba. Uma noite dessa fica pra sempre.